Maria sapatão, 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 de dia é Maria, de noite é João Maria sapatão, 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 de dia é Maria, de noite é João O sapatão está na moda, o mundo aplaudiu Carnaval chegou! Gente, calma, é só uma marchinha de carnaval, nada demais Maria sapatão, 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 de dia é Maria Não vou ter maturidade pra fazer esse vídeo não Ei galerinha, a Helena Nathana aqui, trazendo pra vocês vídeo novo Bom gente, se você é novo no canal, já se inscreve aí Que hoje a gente vai falar de um assunto que está assombrando o Twitter Que o Twitter todo está comentando desde ontem E eu resolvi falar três vezes pro canal, já que faz pouco parte do que eu trago pro canal Negócio pra você, sexualidade, treta, barraco, essas coisas Eu amo, confesso que eu gosto No começo, vocês já devem estar sabendo do que eu tô falando A maioria daqui já deve estar sabendo da treta Quem não tá sabendo da treta vai saber agora que eu vou informar a treta Mas como vocês já leram no título, como vocês já viram pelo começo da música Quer dizer, no começo da música esquece, foi só uma marchinha de carnaval Mas estou falando da treta envolvendo o Dani Russo A Helena, qual delas? É, eu sei que a gente tem que numerar bastante Mas eu tô falando da última aqui E tá todo mundo comentando aí Principalmente quem tem bastante vínculo, ligação com esse paciente do mundo LGBT Já viu alguém comentando Essas últimas horas sobre a treta Antes de começar o vídeo Se você é novo no canal, já se inscreve aqui Aperta aí em inscrever-se Estão rumo a 100 mil inscritos Então aperta em inscrever-se Seja bem-vindo à família, entendeu? Bom, você que já veio assistir esse vídeo Pra dar risada Você que veio assistir esse vídeo Você que veio através desse vídeo Você que veio assistir esse vídeo pra rir Pra se divertir com isso, com essa história toda Se você já sabe dar três vezes, só se divertir novamente Se inscreve aqui no canal Mas eu espero que vocês estejam aqui também Quando for pra pagar o processo Vocês que estão aqui pra isso Pra rir junto comigo Pra rir desse vídeo E pra zoar Espero que vocês estejam aqui Quando for pra pagar o processo também, gente Porque provavelmente vai ser processada Porque aparentemente vai ser processada Todo mundo aí, né? Mas eu não disse nada Não usei a palavra ainda Bom, pra você que não tá entendendo nada Vamos começar a explicar a treta Já se inscreveu aí Já se inscreveu Já deixou o like Já deixou o like Provavelmente vai ter bastante deslikes E ela tem fã, tem fã, né, gente? Então provavelmente vai ter algum deslikes aí Mas faz parte da vida, né? A gente não nasceu pra agradar todo mundo A gente não nasceu pra agradar ninguém Na verdade A gente nasceu pra ver os outros Fudei da risada Bom, vamos começar com a treta aí Ontem Não sei se foi ontem que postou Mas foi ontem que viralizou essa porra Enfim Uma menina pegou e postou o seguinte O Dani Russo Tem mó cara de sapatão Não mentiu Gente, isso aí eu vejo geral Falando de geral Assim, sempre olhei e falei Uma pessoa boa Quando você lê um negócio desse É com você Você tem três opções na vida Uma, você ignora Qual a sua super maturidade Duas, você pode rir junto Sabe? Você pode brincar junto com isso E a terceira opção Você pode xingar a pessoa Mandar ela tomar no cu Ameaça a processar Bom Vamos brincar Antes de ver qual o Dani Russo escolheu Sim, gente Ela escolheu a terceira opção Foi lá xingar a menina Sem necessidade, né gente? Porque a menina Não falou nada pra ofender Nada que ofende Não via ofendimento No que a menina falou Ela respondeu Isso aqui, ó Desnecessária pra caramba Já gerou polêmica Todo mundo saiu printando Todo mundo saiu xingando ela O que aconteceu? Foi lá e apagou A menina foi e apagou Aí a menina já tinha respondido Ela falou assim Não, mas eu não falei Pra ofender Aí Pra piorar a situação dela Porque já não tava Já tava ótima Tava muito boa já A situação dela Ela falou assim Não vejo o lado positivo nisso Ai, gente Ux, Maria O calor já me deixa nervosa Gente Ainda uma situação dela Ou seja Falou que não vai Pôr positivo Se você chamar de sapato Eu não sei Seja Homofóbica E o detalhe, gente Ela falou que a menina Tinha mó cara de puta Além de ser um xingado Também totalmente desnecessário Já que a menina Não falou nada Que é pra ofender O icon Do perfil da menina Não era menina não, gente Era a Camila Camila Cabelho Sabe? Camila Cabelho Camila Cabelho Todo mundo sabe, né? Era a Camilinha, gente Ou seja Ela mexeu com Dois lados Ela podia ter ficado quieta Ela podia ter Aquele negócio que Não tinha que falar Calava a boca Porque ela mexeu Com o público LGBT Que já é o público Camila Mexeu com os Camilares em si E, gente Coisa que eu nunca na minha vida Teria coragem de fazer Mas eu só odiasse Camila Ela mexeu com Camilares Porque é o raço do demônio Eu falo isso porque eu sei, gente Público LGBT Camilares, gente Vingativo que só Revoltado Revoltadíssimo Eu falo isso porque Eu sou, gente Falo isso porque eu sou Eu faço parte Então eu sei que Camilares É um bicho difícil de se mexer Ou seja Foi o público todo LGBT Atacar ela Por ela ter sido homofóbica Foi homofóbica sim, galera Foi homofóbica Se falar que não Você também é Além disso Ela resolveu chamar-se De quebradinha Mano a Camila de puta Porque na foto Na foto Perfil da menina Não era menina Era a cara da Camila Ou seja Mexeu com a família da Camila Mexeu com as LGBT Tudo bem que é mal Enfim toda a gente A maioria dos LGBT É público da Camila Ou seja Ela tomou muito Muito, muito, muito Muito, muito E não parou por aí, gente Foi uma onda de tweet E ela chegou no auge dela No auge dela De falar que Ia processar todo mundo Que falasse que ela era sapatão Tô esperando o meu processo, gente Porque eu falei mesmo Eu fui lá e zoei Não tinha nem falando Mas como ela falou que ia processar Tô louca pra ganhar o processinho Enquadrar e pôr na parede Se rolar o negócio do processo mesmo A gente faz uma vaquinha Fica tudo certo O importante é a gente rir da situação Ela postou o tweet falando Que não adianta Não adianta pagar Tá tudo registrado O meu advogado Pegou a roupa por arroba E vai processar cada um Que tá me chamando de sapatão Agora imagina, gente A situação dela ligando Então, ó Eu queria fazer uma denúncia Porque estão me chamando de sapatão Eu no lugar da polícia Do outro lado Eu desligava na cara Dava risada Eu cascava o bico, gente Porque pelo amor de Deus, gente Isso é ofensa Vamos lá Vamos começar Além da bicha ser totalmente Ai, gente Nada a ver Além de ser louca Pagar de louca Ainda foi mó hipócrita, né? Por que que ela falou? Ela falou assim Não, mas não adianta pagar Ofensa por internet também é crime Vou processar todo mundo E não vai adiantar pagar Aí a menina respondeu Tá, mas você também ofendeu A menina chamando de puta Mas eu já paguei Eu achei que não adiantasse apagar Entendeu? Ofensa é ofensa Não adiantasse apagar Eu não entendi muito bem direito Eu criei o nome, né, gente? É louca É doida É doida da cabeça Tadinha, gente Pirou Costumo falar que a fama Sobe na cabeça Mas a fama destrói também a cabeça Destrói o cérebro Porque totalmente Não tem que ser nação, né? Então vamos lá Vamos lá Começar Vamos começar Primeiro Primeiramente que Estão batendo a ofensa pra ninguém Na verdade é um privilégio Não gostar de homem, gente Porque Homem é que é um negócio Que faz as pessoas sofrerem Dar trabalho e tal Enfim É um negócio que não presta mesmo Então eu acho que Você deveria se sentir privilegiada De ser chamada assim Mesmo que você não seja Mas eu acho que Seria até meio que Uma qualidade, entendeu? Um adjetivo bom Um elogio Talvez seria Eu levaria como um elogio pra mim Segundo que Com essas respostas dela Ela só ajuda Só reforça esses pensamentos De pessoas que são homofóbicas Ou seja Ela é também, gente Ela demonstrou claramente que é Mas ela como uma figura pública Reforça o pensamento Dessas pessoas Que vê Gays Homossexuais Como aberração Porque A partir do momento Que ela fala Que não vê Lato positivo nisso Foi o que ela quis dizer Praticamente Ela reforça a ideia Dessas pessoas Que batem Por considerar uma aberração Ou chegam até No caso de matar Por considerar uma aberração Não é que eu estou Contando esse vídeo Eu achei que eu ia passar O vídeo todo zoando Fora que ela mostra A sexualidade Mega frágil Que ela tem Porque Quando uma pessoa Sabe o que ela é Tem certeza do que ela é Ela não vai se ofender De uma pessoa Xingar ela Do que ela não é Entendeu? Ainda mais que Em relação à sexualidade Quando a pessoa É segura de si E segura do que ela é Eu acho que não tem Por que se ofender Com uma coisa Que você não é Por exemplo O que eu falei Ela poderia brincar junto Ou entrar na brincadeira O Felipe Neto mesmo Eu sempre vejo As pessoas zoarem Ele é por causa Do cabelo colorido Ou porque ele Que nem outro dia Que deu show Por causa de uma barata E ele sempre entra Na brincadeira Ou várias outras pessoas Sempre entram na brincadeira E não se ofendem com isso Porque não é uma ofensa Não é uma ofensa Para você se ofender Isso só mostrou A sexualidade Mega frágil Que ela tem A ponto de Não se reconhecer De não ser segura De si o suficiente Para levar numa brincadeira Ou até mesmo ignorar Porque eu acredito Que ela recebe Tantas outras ofensas Que tantas ofensas reais Ofensas mesmo Recebe tantas críticas Que ela poderia rebater Assim Eu acho que crítica Como se você é uma figura Porque você ignora Entendeu? Porque se você ficar dando Mais moral Vai surgindo mais Até mesmo Por pessoas querendo se aparecer E tal Tô falando de crítica mesmo Gente Isso aí pra mim Não foi uma ofensa Foi até um elogio Mas deve ter muita gente Criticando ela Por outros motivos Como música O gênero da música dela Por causa da voz dela Por causa dos vídeos dela Umas críticas Que fariam muito mais sentido Ela rebater e pistolar Mas ela resolveu dar Por uma coisa que nem ofensiva foi Ou seja Isso é prova de que Ela tem uma puta De uma sexualidade frágil E que tem zero segurança De si E não foi a primeira vez Que ela falou isso Eu acho que Esse bagulho de Julgar pela cara Ou ela tem cara disso Tem cara daquilo Não é uma coisa certa Porque cada um tem seu estilo E estilo não quer dizer nada Mas também eu acho Que não era pra ser levado Como ofensivo O que a menina disse Porque Não é uma ofensiva A sexualidade de ninguém É uma ofensiva Mesmo coisa que eu falo Nossa você tem mal cara de hétero E eu me senti ofendida Gente Tudo bem Isso aí é uma ofensa um pouco mais Ou ela não ia se sentir ofendida Entendeu Porque esse sapatão Tem que ser ofensa Entendeu Ela só reforça Esses pensamentos homofóbicos Que a gente vê muito por aí E dá força Pra que eles se mostrem Cada vez mais Ela como uma figura pública Que tem até um Número grande de seguidores Ela leva como uma ofensa E as coisas que ela falou Foi extremamente Sem noção Foi totalmente ridículo E mostrou a sexualidade Mega frágil que ela tem Isso aí eu já tinha percebido Todo mundo já percebeu O tempo que ela sempre se ofende Com essas coisas Enfim Foi mais uma prova Que Dani Russo Tem sua sexualidade Mega frágil Eu ia falar Tomara que ela aprenda com isso Mas depois ela fez Vários outros tweets Debochando Falando Ai Gostando Entendeu É óbvio que eu não tava gostando Ela tava pagando De que tava Superada Tô aqui ó Tô aqui de boa Tô aqui plena Mas não tava Gente Que ela pistolou E depois ela quis pagar Pagar de superada Pagar de plena Que aí ela começou a divulgar Vocês tão dando um view Pro meu clipe É bom Porque os haters Não ajudam Tava nada A gente tava puta da vida Porque tava xingando todo mundo Tava ameaçando processar Todo mundo E depois quis tentar sair por cima Mas não conseguiu Meu amor Me deixou o público errado Mas tomara que um dia ela aprenda Que o sapatão não é ofensa Devia dado não é ofensa Devia levar como elogio E que ela devia calar a boca Porque tem oportunidade Que se você não tem o que falar Fica quieto Entendeu Se você vai falar Merda Fica quieto Cala a porra da boca Pra não passar vergonha Que virou assunto mais comentado Gente É que o nome dela Qual é essa trenta toda Foi parar no Strange Topics Gostou um tweet lá Falando que virou um assunto comentado Tadinha Achou que era por causa Que ela lançou o clipe ontem Nem viu o clipe gente Foi parar no Strange Topics Como tava lá Dany Russo no Strange Topics E ela falou que virou assunto Nacional aí Que foi parar no Strange Topics Virou nada menina Virou chacota da internet Porque todo mundo tava te zoando Se você entrasse lá no Dany Russo Se você clicasse lá Ia ter uma infinidade de zoeira Ei macho Macho Ele é sapatão Macho Ei macho Ela não quer Ela é sapatão Ah gente Debochada Eu sou debochada assim Não gostou do processo Não vou falar em processo Não tô lá mais sério Pelo amor de Deus Mas enfim gente O que vocês acharam desse assunto Vocês estavam sabendo dessa treta Ou você ficou sabendo pelo canal Se você tá conhecendo o canal agora Através desse vídeo Já deixa seu like aqui Já se inscreve no canal Seja bem-vindo a sua família Farofeira Se você não me segue ainda no Instagram Vai lá Alana Nazário Se quiser Se você for fã da Dany Russo Pode me xingar Pode me xingar Porque me segue lá Que é lá que você vai me xingar Eu vejo bastantes comentários de lá no Instagram Entendeu? É onde eu mais vejo vocês conversando comigo É onde eu mais respondo vocês Então se você realmente quiser me xingar Xinga lá no Instagram Que eu acho que vai dar mais certo Provavelmente vai ser mais fácil eu ver Ou se você quer me seguir Porque você gostou desse vídeo Se você é novo no canal Segue lá Alana Nazário Ou se você é antigo no canal Não me segue ainda Puta merda Passou da hora Vamos lá Segue lá Alana Nazário Estamos rumo a 30 mil Seguidores lá E vamos bater logo essa porra E rumo a 100 mil inscritos aqui Então se inscreve aqui no canal Compartilha esse vídeo Se você gostou desse vídeo Compartilha Se você não gostou compartilha também Que assim Só pra ajudar a gente Pelo amor de Deus Ajuda uma pobre moça Que tá prestes a ser processada Porque eu preciso pagar o processo Tá entendendo? Compartilha o vídeo Printa a parte desse vídeo Posta lá no seu stories No Instagram Me marca que eu vou responder Todo mundo Beleza? Ou pra ajudar Uma coisa que ajuda muito Grava um pedaço desse vídeo Joga lá no Twitter E me marca que eu vou retwitar Todo mundo que posta um pedaço Esse vídeo no Twitter Fechou? Então é isso E não se esqueça De deixar um comentário aqui no YouTube Também que eu vou dar coraçãozinho todos Beleza? Então é isso Até a próxima Tchau